Olá, começando mais uma entrevista aqui no Arte Fora do Museu, rumo à marca centenária, rumo quase aos 100 já, 90 e... Perdi a conta, não falo a verdade, acho que essa aqui é a entrevista número 96, 97, por aí, já rumo aos 100. Eu já tenho o prazer aqui de receber, nesses últimos, nas últimas quase 100 edições, a gente tem falado com muitos artistas, professores, arquitetos, especialistas em arte urbana, grafite, murais, esculturas, uma grande gama aí de pessoas que vêm passando por aqui nessas conversas nossas semanais aqui no Arte Fora do Museu, e hoje eu tenho o prazer aqui de receber um cara que eu tinha visto um trabalho dele no Minha Cão há um tempo e me chamou muito a atenção. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas não só sobre isso também, mas deixa eu apresentar aqui, trazer o... Porque é um designer, grafiteiro e artista, em geral, multimídia, digamos assim, o Tiago Conspe. Dali, Tiago, tudo bem, cara? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que é isso, né? Acho que é multimídia que fala. É, você pode me corrigir, se tiver, quiser colocar outra coisa no seu currículo, fica à vontade. Não, eu acabo colocando, para encurtar a conversa, eu coloco artista visual. Mas é para falar só para... Simplesmente artista, já dá conta. Artista visual, que aí fica genérico. Mas, Tiago, antes de mais nada, valeu aí, cara, o seu tempo para a gente trocar essa ideia aqui. Muito feliz de ele estar trocando essa ideia contigo. Realmente, você me chamou atenção por esse trabalho do Minha Cão, a gente vai falar sobre ele logo mais aí também, mas não só sobre isso. Mas, para começar, eu queria te perguntar como é que você está, antes de mais nada, como é que você está pessoalmente aí, como é que tem sido essa rotina sua durante a pandemia. Eu sei que não foi fácil para ninguém, na verdade, não está sendo fácil para ninguém, né? Mas eu queria perguntar para você, uma pergunta que eu faço para todos os artistas que passam por aqui, como que esse período de pandemia afetou o seu trabalho, né? Porque alguns deles têm relatado nessas nossas conversas que acabaram usando, principalmente esse período inicial de pandemia ou de quarentena, né? Quarentena, entre aspas, para ficar mais recluso, para estudar mais, tentar novas técnicas. E a pergunta que eu ia te fazer é justamente essa, cara. Como que esse período aí de início de pandemia afetou o seu trabalho? Então, para mim, assim... Tiago, deixa eu só... Se você conseguir só abrir alguma luz aí, cara, ou acender alguma luz, você já ajuda. Deixa eu puxar um pouco aqui. Ah, é, perfeito. Então, eu acho que no começo, começo da pandemia mesmo, começo, quando fechou tudo, eu acabei não produzindo. Eu acho que eu fiquei um tempão... Acho que foi um tempo que eu precisava também, assim. Acabei tendo um tempo de pensar. Eu lembro que eu montei uma loja online, coloquei os produtos lá, acabei colocando algumas coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, foi um período que eu aprendi a desacelerar. Acho que eu estava muito lindo no início de dois anos, bem correntes ali, 2018 e 2019. E tinha me esgotado um pouco. Acho que eu fiz uma exposição em novembro de 2019, chamada O Risco de Ser. Aconteceu lá no Jardim do Centro. Ali na Praça Vila Buarca, ali no centro de São Paulo. Depois dessa exposição, eu vi que eu estava esgotado, assim. Eu já passei o mês de dezembro meio que de férias. E em janeiro, eu passei o mês preparando o que seria uma loja online, mas eu não estava com urgência, né? Aí, quando chegou o começo de março, ali, que fechou tudo, eu acabei pegando o que eu tinha pronto ali e montei essa loja online. Fui trabalhando nisso até o meio do ano, mais ou menos. Aí, depois, até algum tempo, eu produzi um pouco a TNE, né? Que reabriu o comércio de novo, acabei voltando para a TNE, pintando. Foi quando eu mudei o tema das pinturas, também. Deixei de fazer rosto e busto, acabei partindo para o estudo de corpo. Comecei a fazer mais corpo, o estudo de roupas e tal. Foi quando mudou a série. Eu fui fazendo estudos no decorrer do ano, no decorrer de 2020. E a primeira que eu pus na rua foi aquele lá, do Minhocão. Foi o primeiro. Em que mês que foi essa, do Minhocão? Foi 2020 ainda, né? Foi 2020 ainda, foi finalzinho de novembro, assim. Acho que foi meio de novembro, por ali. Ali, tinha uma... O nome provisório da série era Estudos sobre o Silêncio. Foi tudo isso aí que eu acabei desenvolvendo ali, enquanto eu estava sozinho no ateliê, tudo quieto, né? Cidade de São Paulo, tudo quieto. Estava tudo... Eu em silêncio, a cidade em silêncio, estava tudo muito quieto. Então, eu tinha um ateliê aí na Santa Cecília. E eu estava completamente contrário do que era antes, assim. Totalmente contrário. Isso, você acha que isso aí acabou te ajudando também a olhar melhor para o seu trabalho também, para olhar com calma? Você estava, como você estava falando, você estava numa frequência muito frenética aí, aí de repente, quando você para, você consegue observar com mais atenção. Você falou que você começou a trabalhar mais com as formas do corpo depois disso, né? Foi, então. Foi uma coisa... Quando eu fiz aquela exposição em novembro de 2019, foi uma coisa... Eu cheguei ali e falei, pô, daqui eu não quero partir para frente com essa série. Eu esqueci, essa série termina aqui, assim. Depois eu entreguei, sabe? Entreguei, sabe? Daqui eu não quero... Não quero prosseguir, não. E fiquei pensando o que eu faria dali para frente. Fiquei com um bloqueiozinho feito, assim. Pensando o que eu faria dali para frente. E eu comecei a estudar, assim. Eu sempre tinha uma dificuldade de desenhar corpo, então. E parei para estudar isso. Comecei a fazer desenho. E fui desenhando, fui desenhando. E, às vezes, nem desenhando, assistindo vídeo de outros artistas fazendo isso. Eu fui estudando mesmo, sabe? Prestar atenção como é que era. Pô, mas não dá para dizer que você tem dificuldade de desenhar corpo, cara. Porque os trabalhos seus são muito... Parece que existe uma perfeição ali na anatomia, assim. Se você começou isso há pouco tempo, acho que está muito avançado, até. Meio padre, parece bem consolidado. É, então. Aí que foi uma coisa de... Essa coisa de ficar estudando mesmo. Então, como eu te falei, foi meio que um ano todo ali, né? Foi um ano todo de 2020 ali, eu desenvolvendo isso. Entendendo... É porque era uma coisa que eu era linho também. Eu trabalhei muito tempo com desenho de estampa, de roupas. Sim. Então, tinha essa coisa de trabalhar com croquis, modelo, colocar peças de roupa ali, trocar em dentro, tinha toda essa coisa. Então, meio que eu fui trazendo esse conhecimento para a minha vivência ali, para essa série que eu comecei a fazer. Então, mas foi um trabalho de um ano mesmo. Fiquei um ano desenhando, estudando, prestando atenção como é que fazia, aí tentando reproduzir o meu, tentando fazer isso. E aí chegou uma época em que eu estava muito no papel, muito papel, gastando muito papel, estava muito fazendo lixo, sabe? Estava fazendo lixo, assim. Aí eu parti para o digital. E aí eu desenvolvi a série no digital. Tanto que aquele lá do Minho Cão, aquele trabalho da Empina lá chamado O Bom Lugar, ele foi um dos que estavam prontos. Eu fiz vários desenhos e fui pensando visuais, para ter uma parede de cor, visual. Fui pensando essas coisas para dar seguimento na série. Aí eu acho que ali era um que eu tinha feito e tinha pensado, pô, esse aqui eu gostei, gostei desse visual aqui. E quando surgiu o convite para fazer Empina, eu imaginei aquele desenho lá, assim, fazer aquele desenho, aquele, sabe? Já estava lá guardado. Eu tinha feito muitos outros depois, mas eu pensei, é aquele desenho, acho que estava na minha cabeça já. Tiago, deixa eu te perguntar. E aí ele padeceu perfeito para o lugar. Já, já, eu quero falar até com mais profundidade sobre esse... É um cartão postal que você colocou ali, né? Eu acho que sim. No elevado. Mas eu queria voltar um pouco, retroceder um pouco. Cara, eu queria que você falasse um pouco do seu começo, na verdade. O seu primeiro interesse por arte, como é que foi? Se já era criança, se foi depois e quais foram as influências iniciais, assim, no seu trabalho? Eu acho que a influência maior é o grafite mesmo. Eu não tenho como falar outro, assim. Eu até desenhava antes, mas eu nunca fui um habilidoso, assim, um virtuoso no desenho de criança. com 11 anos, assim, comecei a querer copiar letra de pichação. E tinha bastante pichador. Onde eu morava, eu sou de Perus. Tinha bastante pichador ali. Na época ali, a pichação era muito forte naquela região. E foi assim, fazendo pichação, copiando letra de picha em caderno e tal, fazendo coisa, banheiro de escola, essas palavras. E aí eu fui conhecendo o grafite porque eu fui conhecendo mais sobre o hip-hop também. Porque na época, eu já escutava rap ali, coisa de rua, em casa ali, estava escutando rap na rua com os amigos e tal. E que era uma coisa nova, né? Era uma coisa nova ali dos anos 90, o rap. E a partir dos 12, 13 anos, foi quando eu fui conhecendo outras pessoas que já faziam hip-hop, fui aprendendo sobre. E surgiu essa vontade de fazer grafite. Mas não era uma coisa que eu pensava pra mim, sabe? Não tinha essa vontade de ser grafiteiro. Era curiosidade mesmo, na época. Só que eu fiz um, e aí fiz outro, e aí fiz outro, e nunca mais parei, sabe? Foi uma coisa que me enganhou. O grafite me enganhou mesmo, assim. Fazendo, fazendo. Fui conhecendo pessoas, fui fazendo amigos, e não parei mais. Foi isso. Você falou que você via essas pichações, né? Algumas tags aí na parede, e você fazia no papel. Você lembra a primeira vez que você pegou um spray mesmo? Eu lembro, eu lembro. Foi lá na rua da minha casa lá, na época, eu era o mais novo da turma, o pessoal era mais velho que eu. Então, os caras já faziam picho mesmo, já tinha essa parada. Eu lembro de uma vez que eles estavam pintando lá, eu devia ter uns 12 anos. E aí, eu pedi pra fazer assim, na parede, mas, tipo, sem habilidade nenhuma. Nunca tinha pego lá no spray, e tentei fazer assim, mas você já fica até bem desanimado. Quando você pega a lata de spray, você vê que não é tão fácil, você fica bem desanimado. aí fui tendo contato com isso algumas vezes, por causa da pichação mesmo. Mas nunca fui um pichador, nunca fui. Eu era moleque ali, curioso. A coisa pegou mesmo com 14, quando eu tive contato com o grafite direto. e aí foi todo o negócio que pegou. E o... Quantos anos você tem hoje, desculpa te perguntar? Eu tenho 37. 37? Ah, você tá um tempinho já aí, pô, na cena. Sim. E você acabou adotando realmente o spray, ou você acabou indo também pra rolinho, esse tipo de coisa? A princípio, aquela... Ali, eu comecei a pintar em 99, Comecei a pintar em 99. Era diferente, a cena era completamente diferente. Era uma coisa que... Não se falava muito em rolinho, a não ser que você quisesse trauar. As letras redondinhas ali, aquela coisa mais do lado do Vandal. Eu acho que o látex, ele era incorporado no grafite, como grafite brasileiro, pelo Vandal. E eu fazia... Eu sempre comecei pelo lado do... Comecei fazendo letra, mas depois logo eu fui pro lado do personagem, fazendo desenho de personagem. E eu achava ruim fazer as coisas com o látex na época. Por causa da estética, né? A estética do grafite nova-iorquino, ele é, sei lá, que demanda um... Demanda um spray ali, pra você atingir aquela estética. Era a minha referência maior na época. E eu fui incorporar o látex e o rolinho no trampo depois de 2012. Acho que foi a partir de 2012 que eu fui começar a testar técnicas e materiais, fui tentar... Fui tentar incorporar essas coisas e dar mais espaço, usar stencil, sabe? Tentar explorar novas técnicas para incorporar no personagem. Acho que foi a partir disso. Então eu tive um tempinho, assim, só no spray mesmo. Só no spray, os ovalatantes para fazer fundo, mas por uma parte do tempo foi spray. E também tem uma coisa, eu não sei o quanto isso ainda persiste, mas tem aquela coisa do... De uma coisa meio tradicional, né? Se você... De meio que... Você tem que usar grafite, tem que usar spray, senão não é exatamente grafite, enfim. Sim. Eu acho que... Esse era um assunto predominante na época que eu comecei a pintar em final de 1990, era um assunto predominante. Era meio que... Consenso, sei lá. 90% dos grafiteiros falavam isso. Tipo, vai pintar em spray. Vai pintar em spray. E... Mas as coisas foram... Eu acho que... Tem o lance do muralismo também, né? O muralismo é uma coisa que é... Que se incorporou muito na linguagem do grafite aqui no Brasil. Então, eu acabei indo para esse lado, né? Acabei fazendo mais muralismo depois de um tempo. Então, eu pude, né? Pude ter essa liberdade de incorporar coisas ao meu... Ao trabalho. Testar. Tentar técnicas. Colocar... Colagem. Colocar... Estêncil. Usar pincel para definir. Então... Tirei essa liberdade, assim. De poder... Tentar trilhar outros caminhos. Indo pelo lado do muralismo, né? Não... Não batendo na tecla do grafite. Tem uma coisa no seu trabalho que chamou muita atenção também. É a questão das cores, cara. Eu não sei se você já começou com esses tons... Mais óculos, digamos assim, né? São os... Como que veio essa... Essa influência de cores no seu trabalho? Então... Eu... Eu... Como um artista negro, eu... Em um certo momento... Quis representar isso, né? Representar uma... Uma identidade negra no trabalho. Colocar isso no trabalho. E tem uma dificuldade muito grande de comprar tons de marrom. Isso tem uma dificuldade. Porque... Muitas vezes você vai comprar tinta... O marrom é meio que feito de verde e vermelho. Então, meio que quando você vai usar... Meio que você compra um e ele é mais verdeado. Você compra outro e ele é mais avermelhado. E aí tem outro que é mais puxado para o cinza. Porque o pessoal acaba colocando preto na composição. Ele acaba ficando mais acinzentado. Então, eu comecei a... A fabricar, né? Fazer as minhas cores. Comecei a fazer meus tons de marrom. Então, eu comprava um tom de marrom mais escuro. E ia... Usando... Amarelo e laranja. E outros... E eu... Entendendo como é que eu poderia fazer tons daquele marrom. Que não eram exatamente os marrons comprados ali. Então, foi até esse estudo mesmo. Esse estudo de cor. De eu entender... Eu fiz isso muito tempo na acrílica. E quando eu pintava tecidos, assim. Eu fazia umas eco-bags. E eu entendia isso. Eu encontrava um pote de marrom grande. E ia fazendo potes menores com os meus tons de marrom. Para entender isso, como funcionava. Mas foi um processo, né? Até chegar nisso que eu faço agora. Tive um processo grande, assim. Até eu falar. Pô... É isso aqui que eu quero explorar. Eu quero explorar essa paleta aqui. Que é esse pedaço da cartela de cores que eu quero explorar. Eu acho que tem uma coisa no... O que todo artista busca, na verdade. Que é essa... É uma identidade visual, né? E a identidade visual passa pela cor também. Assim. O seu trabalho tem uma cor muito característica. É isso que eu estava tentando dizer, né? Acho que é fácil você bater o olho numa paleta de cores ali. E falar assim, ó. Isso aqui é um trabalho do Go, do Ponce. Tem a ver com o que ele está fazendo, né? É. Foi intencional, assim. Foi uma coisa que eu pensei em trabalhar isso. Para que chegasse a ser natural. Tanto para eu desenvolver o trabalho. Quanto para as pessoas entenderem que aquele trabalho era meu. Visualmente. Mas que também, para eu começar, eu falo, ó. Tenho aqui quatro, cinco tons. E eu vou trabalhar esses quatro, cinco tons. E para que, para mim, fosse um processo natural. De eu sentar e só ter quatro, cinco cores ali. E isso fosse o meu trabalho, sem problema algum. Não. E são quatro, cinco tons que parece que são muito mais. Parece que eles se multiplicam, na verdade. Porque eu vou tentando usar um de uma maneira que contraste com o outro. ou que apenas se complementem e que isso seja uma coisa... O grupo. Que fique o grupo visual, né? Eu acho que tem uma... Essa questão que você falou, né? Você é um negro e tal. E colocando essas cores como o principal do seu trabalho, também ele acaba levando uma mensagem que não é só a estética, né? É uma mensagem para além disso, né? Inclusive, quando... Não, você trabalhou bastante com designer gráfico, né? Então, tem aquela coisa assim, a cor de pele, né? Mas cor de que pele, né? Exato, exato. Você está trabalhando com cor de pele, né? Afinal de contas. Sim, sim. Eu tento exatamente colocar isso. É trazer essa tonalidade. Trazer esse lado, né? Esse lado... Que é pouco trabalhado. Como eu falei, você vê... Você pegar uma gama de azul, você tem uma gama de azul para trabalhar. Se você pegar vermelho, você também tem uma gama de vermelho para trabalhar. Você pode fazer degradeza ali. Com o marrom é mais difícil. É difícil você pegar uma empresa que acerte os tons de marrom, que você possa realmente fazer um degradê ali. Se você pegar... Vou comprar cinco latas de spray, e as cinco vai ser exatamente uma escala tonal ali. É difícil. E com o átex também, assim. Então... Isso também é política, é militância também, assim. É uma coisa de impor uma política de que eu quero essas coisas. Então vou desenvolvê-las. Eu mesmo desenvolvo. Eu acho que tem uma coisa legal do seu trabalho, Tiago, que é... Enfim, tem um estudo que talvez você conheça, que é um estudo que eles fizeram de monumentos aqui de São Paulo, que eles levantaram, sei lá, 500 monumentos da cidade. Desses 500 monumentos, 480 são homens brancos, 20 são... Sei lá, 18 são negros. Dois são indígenas. Desses aí, sei lá, desses 18 negros, 15 são pessoas escravizadas. Então, tem uma... Existe uma sub-representação de uma população que, cara, uma população considerável do país, que construiu essa cidade, inclusive, e existe essa sub-representação. Sim. Então, acho que o negro não se vê representado na arte, não se vê representado na arte urbana. A partir do momento que você faz um trabalho, trabalhando com essas cores, inclusive, essas matizes de cores que vão do mais escuro até o mais claro, você acaba também dando um caráter de representação para essas pessoas que não se veem representadas, não só nas artes, mas na TV, em vários lugares. Então, acho que trabalhos como o seu são meio necessários... Eu diria que são necessários na cidade, sabe? Porque você mostra realmente uma faceta de uma população que está invisível. É questão também de bater no imaginário popular, né? Porque eu lembro que eu fui apresentar um projeto, eu montei um portfóliozinho para apresentar um projeto e eu gostei para uma designer e ela meio que sem pensar ali na hora, ela falou assim para mim, ah, mas muda a cor, porque está muito marrom e as pessoas não gostam de marrom. É a minha cor de pele. Minha pele é dessa cor, né? Sim. Então, eu lembro que esse foi um start, assim, isso foi em 2017 que isso aconteceu e isso foi uma parada que eu falei, cara, agora eu vou bater nisso, sabe? Tipo, agora eu vou bater nisso, assim. E foi quando eu passei a fazer muito estudo de pintura mesmo do marrom e vim desenvolvendo isso de 2018 para 2019 e quando eu fiz a exposição lá em 2019 foi isso, assim. Foi, tipo, um ano inteiro de estudos e eu só trabalhando com quatro potes de cor em casa, sabe? Tipo, eu tinha quatro potes ali que eu ia fazendo as tintas aqui e desenvolvendo. Então, eu meio que eu passei o ano fazendo isso em 2019. E, cara, aí quando chegou no final, eu estava, tipo, não pensava mais isso, assim. Eu não pensava mais, sabe? Tipo, eu precisei muito parar o tempo porque eu bati nisso a exaustão, assim. Fui nisso, fui nisso, fui nisso muito tempo. É, mas isso que você falou é engraçado, né? Engraçado talvez não seja a palavra, né? A pessoa fala assim, as pessoas não gostam de marrom, né? As pessoas não gostam de marrom. E aí, sabe, tipo, talvez vão olhar para o seu projeto de outra maneira. E, assim, para mim é só uma verdade, né? É uma verdade, porque... Tudo bem, eu posso apresentar o projeto em branco e preto, mas ainda assim vou estar falando de pessoas pretas que têm a pele marrom. E isso pode não ser bem legal para quem está ali avaliando. E desde sempre... Vamos assumir isso aí, desde o visual até o textual. E desde sempre você retratou pessoas negras? Ou você teve alguma fase que você tinha um estilo diferente? É, quando eu comecei ali, era essa coisa. Era uma coisa... A estética, a reproduzia a estética do meu defeito mesmo ali. Em sua... Os personagens meio escuro, meio manxi. E fui brincando com coisas também, não entendendo. Eu estava começando a pintar. Não tinha uma proposta de trabalho em si. Depois eu acabei fazendo umas coisas muito... Mas partindo para o abstrato, do surrealismo ali. Tive uma época ali que eu fui por esse lado. Mas ainda assim, dentro da estética do grafite, ali, tradicional. E... Era uma coisa mais influência ali daquela galera que veio do Beco do Aprendiz ali, que tinha... O Chais, o... O Nois. Era meio que essa galera ali. Quando eles começaram a meio que fazer uma abstração de letra e essas coisas, eu fui por essa linguagem também. Depois... Em 2009, foi quando eu comecei esses estudos de personagens ancestrais. Comecei a fazer... Eu fui muito buscar em fotos de tribos africanas. Eu fui buscar muito nisso. E comecei a trazer isso para... Para a minha produção em casa. E depois levar isso para a rua. E... Sei lá. Eu vejo que isso aí... Lógico que não era só eu que fazia. Não era uma coisa minha. Mas assim... Quase muito... Pouquíssimas pessoas faziam isso naquela época. Em 2009, 2010. E hoje é meio que um... É... Um... Um braço do grafite. Assim... É um... Ramificou. Você colocar uma pessoa preta lá. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Não é uma coisa que você precisa pedir. Mas sempre vai ter uma pessoa preta lá. Representar um retrato. Uma homenagem. Vai ter. Então... É legal de ver. Isso pegar uma forma. E se disseminar. Eu não acredito. Você diria que a cena hoje está mais inclusiva do que era antigamente? Eu acho que... Eu acho que... Está inclusiva. Porque não tem como frear. Não tem como frear. Você não tem que ver. Teve uma época que o grafite... A galera segurou aqui. Falou... A gente faz grafite. Teve essa época. Mas como eu te falei... Tem um lado do muralismo. Você não pode segurar isso. Você não pode segurar. Quem vai sair para a rua. Quem vai pegar tinta. E vai sair para a rua. E vai pintar. E muito mais pessoas hoje. Tem condições de pegar uma tinta. E para a rua. Tá? Seja ligado ao grafite. Assim que você tenha que ganhar a benção. De algum grafiteiro ou grafiteira. Eu acho que as pessoas estão querendo falar. As pessoas estão querendo falar. Estão querendo se colocar. Então não tem como você frear isso. Eu queria rotular isso também. As coisas vão acontecendo. E as ruas vão ser tomadas mesmo. Já estão sendo tomadas. E eu vejo muitas mulheres. Quando comecei, quase não tinha mulheres pintando. Hoje em dia tem muitas. São muitas mulheres pintando. As pessoas trans estão aí. Indígenas estão aí. E eu acho que isso aumenta. Acho que isso aumenta. É, eu acho que é isso aí mesmo, cara. Acho que a tendência é aumentar. E a gente incentiva, inclusive, que aumente para ser... Enfim, mais representativo, né, cara? Acho que é... Fica muito na mão. Eu sempre costumo dizer aqui que... O meio do grafite é machista. São várias coisas. Mas não é só o meio do grafite, né, cara? É, a sociedade como... É, a sociedade... Exato. Esse exemplo que você deu aí da pessoa falar... As pessoas não gostam de marrom. Por trás dessa fala, não é o marrom a cor, né? Não gostam da raça, né? Acho que tem uma coisa de racismo ali forte, assim. Sim, tem isso. E eu acho que é isso. É um processo lento. Estamos longe de ser igualitário ainda. Mas quanto mais inclusivo for a cena, não só do grafite, mas... Qualquer... Qualquer recorte da sociedade, melhor para todo mundo, né? Na verdade, assim. Sim, sim. Acho que é isso. A diversidade... Elas... Ela tem que ser colocada, né? A diversidade tem que ser colocada para que isso não seja um tema tabu, né? Porque é isso. O que torna as coisas tabu é a gente não falar sobre. Sim. Ah, não falo sobre isso. Ah, esse tema é... Esse tema é muito espinhoso. Eu não vou falar disso. Não, enquanto a gente não falar, isso continua sendo tabu. E isso continua não favorecendo a gente, né? Não favorecendo as ditas minorias, né? Essa minoria no poder, não é minoria em número de pessoas. Claro, sim, sim. E, Thiago, você falou que você pega muita referência de tribos africanas, né? Para além disso, você... Tem muitas figuras humanas no seu trabalho, né? Tem até algumas coisas abstratas, você falou. Tinha dado uma pesquisada aqui. Uns traços realmente que remetem muito mais ao grafite, assim, né? A cena do hip-hop. Mas esses personagens que você coloca, para além dessa referência fotográfica de tribos, você tem também amigos, pessoas que você conhece, que você acaba retratando também? É, eu acabo... Dificilmente eu faço a referência com uma foto só. Sempre eu pego várias fotos. Eu acho que esse tênis aqui é bacana. Acho que a parede de cor que essa pessoa está usando, sabe? Às vezes eu vou pegando, assim, esse acessório aqui, especificamente, essa coisa aqui, eu vou pensando, vou pensando referências e monto uma imagem a partir disso. Mas, é... Eu tinha essa referência dos personagens africanos, assim, até... Até 2016. Enfim, tem bastante, né? Como referência das tribos do Omovare na Etiópia. Eu usei muito isso até 2016, né? E aí, a partir de 2016, eu fui trazendo para o urbano, para o atual, né? Fui pintando pessoas atuais, assim, contemporâneas. Mas, por influência do festival afropunk. Eu acho que eu não vi o festival afropunk em Nova Iorque. Eu não fui. Mas, quando eu vi fotos ali, quando eu vi matéria sobre, aquilo ali me pareceu muito, me remeteu muito às tribos lá, às tribos africanas. A maneira das pessoas se vestirem, se adornarem e se acharem bonita e estarem em grupo, e trocarem saberes ali, estarem ali celebrando, isso me puxou total a átrica. Falei, cara, isso aqui é muito... É a mesma linguagem voltando séculos depois ali, que vai chegar ao Pará. E eu comecei a retratar isso naquela época. Comecei a buscar referências ali, em torno desse festival afropunk, e que foi levando isso a toda uma cultura, e tem todo um movimento hoje. De rappers e... Estão sendo bem musical, que eu vou pegando referência ali. Mas, a partir do ano passado, eu comecei a trazer isso aqui para o Brasil. Comecei a pensar nas pessoas que estão ao meu entorno mesmo, os homens pretos que me inspiram, e as pessoas que eu admiro. E trazer isso tudo para o meu trampo ali, como uma referência direta mesmo. Então, já ficou menos fotográfico e mais de influência mesmo das pessoas que eu vejo, e que eu convivo. Tem muito mais dessas pessoas hoje em dia, dos meus amigos, das pessoas que eu convivo. Ou não, mas vejo, acompanho por Instagram e tal. Mas acho que tem muito mais das pessoas do dia a dia do que de pessoas que eu nunca vi. E tem gente que chega para você e fala assim, pô, me desenha aí. Pô, acho que tem muito menos hoje em dia, sabe? Acho que tinha mais do que eu não fazia só o rosto. Acho que tinha mais assim, pô, você nunca me desenhou, ou me desenha aí e tal. Mas acho que hoje em dia tem menos, assim. Não sei se as pessoas não têm essa vontade de serem retratadas assim. Os rostos que você desenha, os personagens, digamos assim, para ser mais amplos do que só rostos, eles são muito anônimos, né? Você não identifica exatamente uma pessoa sendo aquela pessoa. Mas tem alguém, assim, que você gostaria de desenhar e homenagear? E nominalmente mesmo? Tipo, esse, sei lá, essa figura é o que eu estou desenhando agora? Ou a ideia é ser mais generalista realmente, para que alcance o maior número de pessoas? Acho que é isso. Acho que a ideia é que sejam pessoas cotidianas, assim. Que não sejam um superstar, né? Não seja uma coisa para, como dizem, fulanizar. Não quero colocar uma imagem que aquilo seja. Eu gosto desse lance das pessoas... Muitas vezes as pessoas falam, ah, você se desenhou aí, né? Tipo, não foi, mas... Ah, eu me coloco muito nesse lugar também, assim. Tipo, ali são coisas que eu queria vestir e que eu gosto disso. Mas também, como são... Eu pego referência de amigos próximos, acho que está nisso também. A gente acaba se vestindo parecida, a gente acaba pensando parecida em muitas coisas. Mas a minha ideia é essa mesmo. É não colocar o rosto como um emblema. É que sejam pessoas cotidianas, assim. Para que a pessoa se identifique, a pessoa ache que também possa estar ali. Não fique uma coisa de pedestal, o artista lá no seu pedestal. Não, é uma coisa de identificação direta. Você pode chegar em mim e conversar sem medo. E, cara, vamos falar do seu trabalho, a empena no elevado. Foi a primeira empena grande que você fez, assim? Foi a maior. Eu já tinha feito uma... Em parceria com o Filur, com a Zé Filur. A gente tinha feito uma em 2017, bem no finalzinho do ano também. A gente fez uma em 2017. Mas era o menor, acho que eram só três andares. Mas a gente fez na raçona, assim. A gente fez um andame. Rolinho, rolinho lá, que é um andame. Raça. E aí, aquela ali, teve toda a estrutura, né? Então, foi um prédio muito maior. A gente... Teve o convite, apresentou o projeto, teve essa coisa, né? A gente pode se preparar melhor para fazer. Eu queria que você falasse um pouco do... Inclusive, do convite, como veio. Você já falou que você já tinha uma ideia para aquilo, né? Que meio que se encaixou ali. Mas também é... Inclusive, há um tempo atrás, a gente falou com a Soberana Ziza, né? Certo. Que ela tem uma empena no lado oposto, né? Indo para o centro, né? E também uma mulher negra ali. Acho que tem essa... Também tem esse impacto que eu acho super positivo. E aí, é legal que, tipo, você está indo para o centro, você vê uma mulher negra, você está voltando para o bairro e você tem um menino negro ali, né? Esse tipo de coisa, eu acho. É, pensando agora também. Nunca tinha parado para pensar, mas é legal isso, né? Que dos dois lados, você tem uma representação ali. Mas eu queria que você falasse um pouco o que representa também, né? Esse desenho naquele lugar, Ale. Porque é isso. O elevado é um lugar, enfim, contestado há anos já. Virou meio que um símbolo de um atraso na cidade. E a arte está meio que mudando esse lugar aí para transformar num parque colorido, né? Está levando uma vida ali para a região. E aí surge o desenho de um artista negro representando um menino negro ali, dando uma vida para um lugar que até pouco tempo atrás era só imagens negativas. Quando a gente fez ali, contra o Eu e contra o Aziz, quando a gente fez, não tinham muitas empenas, né? Um pouco, né? Deve ter umas três, quatro. Aí o ano passado bombou, né? Bombou. A raça do Aziz, fizeram bastante. Mas voltando ao início, o convite foi a partir do convite da Ziza. A Ziza pensou o projeto e chegou em mim e falou, ó, vou fazer um... Fiz um projeto, vou tentar um MP no ano do centro. se enrolar, te coloco. E aí... Ela fez as reuniões e acertou tudo e tal. Toda essa... Da escrita do projeto. Então, era uma coisa muito mais burocrática se pintar uma MP na época. Eu lembro que foi um processo demorado. Não foi? Hoje em dia, você vê os caras oferecendo aí. Agência de publicidade liga. Ó, você quer pintar uma MP? Tipo assim, agora está muito mais descomplicado para fazer. Até na época ali, foi uma coisa... Foi um processo demorado para a gente conseguir. Então, eu lembro que ela tinha... Ela tinha conseguido ter outro prédio, acabou não dando certo, então a gente acabou fazendo o mesmo. Porque já estava liberado, já tinha a liberação ali, acabou fazendo o mesmo e deu certo. Ficou bem legal. Então, o convite foi dela, então eu não sabia que o convite ia ser dela. Foi dela, foi dela. E isso acabou virando um projeto. A gente está com um projeto agora, né? Que foi o... que chama Estamos Vivos. E começou a partir dali. Foi o start ali. A gente... Agora a gente fez o... A gente foi contemplado no Proac. Ó, que legal. Então, abrimos o edital. A gente abriu o edital para artistas pretos do interior. E a galera mandou o projeto. A gente fez a curadoria ali e a gente bancou a produção de murais do interior de São Paulo. Mágica Negra, assim. Então, a partir desse projeto aí, a gente pensou em ampliar isso. E... Pulverizar essa... Essa verba aí para o interior para que atingisse mais pessoas. E para não ficar só na nossa figura. Para que isso atingisse mais pessoas. mas o pontapé inicial foi ali. E... Quando... Quando veio o convite, eu pensei naquele desenho por um motivo, assim. Porque o meu atender era ali perto. O meu atender era ali pertinho. E eu... Eu sempre tive a dificuldade de... Assim... Eu tive a dificuldade de... Mas, assim... Andar na rua é uma coisa meio que desconfortável. Porque... As pessoas têm medo. Já... Por questões de racismo mesmo. Assim, as pessoas me veem como um cara grande. É tipo um cara preto grande. As pessoas têm medo de serem roubadas. Ou qualquer coisa que seja. E... Eu já tomei em quadro ali. Nas regiões do meu atender. Ali no torno do meu atender. Por estar ali. Por estar ali parado. Já tomei em quadro ali. E... Já vi pessoas correndo. E tipo... Eu estava na porta do meu atender. Estava só parado ali. Então... A escolha daquela imagem para aquele lugar é exatamente por isso. E é... É pensar... O quanto que você tem medo de uma pessoa preta parada no lugar. E ali no meu atal tem uma pessoa gigantesca preta parada ali. Ela está ali. olhando para a cidade. E tipo... É isso. É uma pessoa preta ali. O que aquilo ali representa para você? Aquilo ali te ofende? Aquilo ali te deixa curioso? O que representa aquilo ali para você? Eu coloquei aquilo ali como uma provocação mesmo. Essa é a minha ideia. E como é que foi a reação das pessoas, cara? Depois que você colocou isso daí. Porque... Eu imagino que por um lado várias pessoas se identificam. mas talvez... Isso que você falou, né? O que representa uma pessoa negra parada ali. O que representa uma arte de uma pessoa negra naquele lugar, né? Porque... E é uma área que está passando por um processo de gentrificação muito grande, né? Exatamente. Um tempo depois, acho que um ano depois de pintar aquela empena, o Sesc me convidou para fazer um documentário sobre o processo ali. E aí a gente fez um exercício muito legal que a gente foi lá para frente do minhocão, a gente foi para frente da empena lá e começou a conversar com as pessoas sobre a empena, mas sem falar que eu era o artista que tinha feito. Então, a gente pode pegar uns depoimentos muito sinceros ali, as pessoas falavam o que elas achavam sobre. Mas não sabiam o que era o que tinha feito. Só no final do bate-papo eu falava o que era o que tinha feito. A gente pegou uns depoimentos ali bem... As pessoas falando mesmo o que achavam ali e tal. Mas a princípio, até porque você não vai parar para conversar, falar sobre um negócio que você não gosta, né? Talvez, assim. Claro. Eu acho que todo mundo que... A grande maioria que parou e falou, falou bem. E ficou muito curioso, na verdade, perguntando coisas sobre, assim, sobre o que representava, o porquê de estar ali naquela posição. Por que exatamente ali? Por que das cores? Acho que tem essa parada, assim. Mas... Eu já vi gente falando mal, assim. Já vi gente falando mal. E... Falando mal exatamente pela proposta. De falar por quê? Por que que tá o cara ali? Por que que tem que ser assim? Não tá sorrindo? Por que que... Então tem esses questionamentos, assim. Mas foi bem legal ter feito esse negócio com o SESP porque eu pude ir pra lá, né? A gente teve um período de pandemia fechado de novo, depois abriu. Então, quando a gente chegou lá, já tinha um ano de trabalho feito, assim. Tempo... E foi o que eu te falei. Nesse período de um ano, chegaram muitas outras empenas ali em volta. Então, a galera se tornou... Se tornou uma cena cotidiana, né? Uma empena pintada ali. Antes era, tipo, uma aqui, aí tinha o outro só embaixo. E nesse meio tempo, fizeram escritas no chão e fizeram escritas na parede. Então, tem coisa de todo jeito ali, né? Tem coisas que também não são ligadas ao grafite, né? Como eu disse. Então, tem coisa de muralismo ali, tem frases, tem... Se tornou uma coisa de... Uma exposição mesmo, né? Você vai caminhando por uma exposição de trabalho. Sim, sim, sim. Não, o que eu ia te perguntar, cara... Como foi, na verdade? Você falou que você tinha feito uma de três andares antes, né? Daí você estava fazendo um prédio gigante. Você trabalhou com projeção? Foi quadriculado? Como é que foi para fazer esse processo de transição? Não, foi projeção mesmo. Eu tinha... Aquele desenho já nasceu no digital. Fiz ele direto no digital. Então, quando veio ali, eu falei, pô, projeção, projeção. Eu queria que ficasse fiel ao digital e ficasse bem próximo daquilo que eu tinha feito. Então, a gente conversou com pessoas do prédio do outro lado, do outro lado da rua. A gente conseguiu a autorização de um prédio lá no Itaú-Vandar, de algum apartamento no Itaú-Vandar, a gente projetou de lá. E... Eu já vi que desceram, fazendo contorno e já preencheram algumas coisas assim de cor. Já vi que fui descer e subir e já acabou, assim, meio que foi isso. No dia da projeção, né? Eu desci com o carrinho, meio que riscando, aí eu subi meio que fazendo umas marcações, assim, tipo, ah, isso aqui eu posso melhorar depois, e tal. Fui fazendo umas marcas ali. E aí, no outro dia, a gente foi e começou a pintar mesmo, assim, cavaleio. Mas a projeção no dia está mal ao lado, assim, tipo, agiliza muito o processo, agiliza muito. Eu estava com medo, assim, eu estava com medo da proporção gigante. Então, o projetado também me deixou num lugar mais seguro. Eu falei, pô, daqui não tem erro, sabe? Daqui essa proporção está segura. Eu acho que esse desenho que você fez, a gente começou falando nisso, né? Ele acabou virando uma espécie de cartão postal da cidade. Ele está num lugar privilegiado, ele está num ângulo privilegiado também, que você consegue pegar uma curva ali do minhocão. Então, eu imagino que você deva... E você fez um período que o minhocão estava fechado. Sim. E aí, de repente, o minhocão volta de novo a ser frequentado por pessoas e não por carros. E eu imagino que você começou a ver o seu trabalho no Instagram. Como é que foi também esse processo de ver o seu trabalho virando essa referência de redes sociais, de todo mundo querer tirar foto? Ah, eu acho legal. Eu acho legal, porque não é propriamente o grafite instagramável, né? Como o pessoal fala. Não é uma coisa muito... E... Eu gosto desse lance da... De ter pessoas que me marcam ali que não fazem ideia ali. Nunca... A pessoa nem fuçou no meu Instagram. Só ela achou para marcar. E também tem o lance de... Eu vi muita gente que saiu das suas quebradas e foi lá para tirar a foto lá na frente. Foi isso. Eu acho que isso foi a parte mais legal, assim. De ver a galera que saiu da quebrada para ir para a região central para tirar a foto ali na frente. Pô, isso aí, para mim, foi uma honra gigantesca. Você viu que a pessoa se deslocou para ir até lá, assim. Tipo... Uma coisa meio que impensável. E... Outra coisa bem interessante, assim, foi ver... Por exemplo, aniversário de São Paulo. Acho que eu vi uns três vídeos diferentes da aniversário de São Paulo que tem ali o voo de drone ali e pega ali, sabe? Sim. Então, você fala... Pô, pô, você está na... Está na... Imagina a cidade. Está aí. De qualquer forma, é uma cena. É uma cena. Você passar ali pelo centro, você vai ver ele lá. Entrou com o cenário urbano, assim. Achei bem legal. Não, é legal. E isso que você falou tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Tipo, dessa falta de representatividade. Daí, de repente, o cara vai quebrada, vai querer ir para ali. Porque ali ele se vê representado. Antigamente, se eu não tivesse queira daquele afetivo, meu, o cara talvez... Qual que é o... Essa integração com o ambiente que ele vai ter ali. Não é a mesma coisa, né? Acho que quando você tem um trabalho desse, é convidativo, né? Ele torna mais democrático o espaço. É isso. É a relação do pertencimento. A gente, de repente, ele tem ali um cara preto que ele conhece e ele fala, pô, vou lá. Já que tem um, vai ter dois. Vai ter um, vai ter dois. Vamos lá. Sim, sim, sim. E, cara, e... E a gente falou bastante do passado. Eu queria que você falasse do futuro, cara. Quais são os próximos projetos? Eu gostei de saber desse projeto com a Ziz aí no interior. Eu acho bem legal. Você tem alguma outra coisa já engatilhada, hein? Não, cara. Eu tava bem... Eu tava bem... Digital. Tava fazendo muita ilustração digital. Tava fazendo muito... Fiz capa de livro. Fiz apostila escolar. Fiz livro inteiro. Fiz um monte. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Fiz retrato, pô, encomenda. Fiz um monte de coisa. E aí, esse segundo semestre eu tirei pra voltar a pintar. Tava muito longe da acrílica. Muito longe de desenho manual também. Eu tirei pra estudar. E a minha meta é voltar a isso. E eu quero emplacar a tropicaleria. Então, parte pessoal da arte contemporânea. É o que eu tô estudando. É onde eu quero direcionar as energias aí pra esse lado. E tem esse projeto aí com a Ziz. Tá rolando, assim. Então, eu tô... Tô nessas duas frentes aí. E quero... Quero seguir nisso, assim. Quero voltar a pintar e voltar a fazer dinheiro em torno disso, assim. Quero sair um pouco da educação digital como... como... minha força de reino. Acho que você tá bem encaminhado, Thiago. Acho que tem o seu trabalho. Ah, seu trabalho muito legal, velho. E acho que tem uma... Isso que ele tava falando, né? A gente... Acho que o artista, ele busca ter essa identidade. Seu trabalho tem uma identidade muito clara, tem uma mensagem legal. Acho que... E você também tem uma legitimidade das ruas aí de muito tempo já também que te ajuda a abrir portas. Acho que... essa nova etapa deve vir aí naturalmente pra você, né? Tranquilo. Mas, cara, a gente tá chegando quase no final da nossa entrevista aqui. Eu vou fazer a pergunta derradeira que eu faço pra todo mundo. É... Meio que pra complementar aí essa nossa conversa, cara. Mas é o seguinte. A gente aqui no Art Fora do Museu, eu acredito que você também, acredita muito nesse poder da arte como transformadora de vidas, né? Acho que a arte muda a vida não só do artista, mas também de quem está vendo a arte, está convivendo com a arte. E arte aí no sentido bem amplo da palavra arte. Pode ser música, cinema, ou um grafite, uma empena sua, é isso, né? Tá num ambiente que todo mundo passa por lá, seja de carro a pé e é impactado de alguma maneira por um trabalho seu. E... Enfim, nesses anos que você tem aí de carreira, eu queria que você falasse alguma história que você tem de algum trabalho seu que mudou a vida de alguém, que impactou a vida de alguém, alguém que te falou, falou, cara, esse trabalho seu, depois que eu vi, aconteceu tal coisa, mexeu comigo de alguma forma. Que nem aqui se você contasse alguma história de alguém, enfim, que foi transformado em algum aspecto por um trabalho seu. Eu acho que... Eu vou puxar aqui na memória. Eu acho que teve... Eu tive alguns relatos disso na pandemia. Quando tudo fechou ali, que comecei a vender online, eu acho que eu tive uns 3, 4 relatos disso, de galera falar, caralho, eu colocar o seu trabalho aqui dentro de casa foi o que deu uma desanuviada aqui, assim, então eu pude... Sabe, esse aqui se tornou um outro ambiente, aqui eu pude... Eu passei a frequentar esse ambiente e não ser uma coisa... Estou sozinho aqui dentro de casa. Passou a ser um ambiente mais agradável e... E... Mais alegre. Eu recebi umas coisas assim. Agora, eu acho que... Na rua, eu não estou me lembrando, não sei se já teve alguma coisa parecida com isso, assim. Mas eu sempre... Eu sempre tenho sempre tenho um feedback da vinda dos prints. Na vinda dos prints, sempre me traz feedbacks, assim. Da galera falar, pô, eu presenteei uma pessoa ou a pessoa fala, pô, eu fui presenteado com o trabalho seu e isso mudou o meu ambiente ou me fez pesquisar sobre tal coisa. Então, eu tenho uma... Nesse lance da arte digital, eu tenho um feedback maior, nesse lance de mudar as pessoas, as pessoas fazem que mudou a vida delas de alguma maneira. Eu acho que esse trabalho do seu Domingo Acão, as histórias que você contou, alguém da quebrada e ir pra lá, eu acho muito incrível, assim. Esse tipo de história, eu acho foda. Eu acho que esse trabalho deve ter gerado talvez mais do que outros seus, inclusive pelo fluxo de pessoas e pela dimensão, né? acho que... É, pela visibilidade. É. A visibilidade maior, assim, porque eu também tenho uma parada que eu gosto de pintar na periferia, assim, eu gosto de estar lá, gosto de estar lá na quebrada e fazer a coisa ali. E isso não é, né? Não que... Eu não busco isso, eu não busco essa visibilidade aí de pintar no lugar. mas, pô, ter um negócio ali no centro, aí se você vira, você passa a ser visível pra marcas, né? Pra empresas. Aí o feedback é outro, mas pra mim unir essas... Ali pintar ali, eu pude unir as duas coisas. Eu pude ter a linguagem que o pessoal vê na periferia lá no centro. Então, de fazer esse intercâmbio mesmo, assim, muita gente da periferia pra estar lá. E também de ser uma referência, de os brothers me apresentar, tipo, sei lá, eu cheguei em Perusa, aí o cara fala, esse aqui é o Cospe, ele pintou um trampolim ao meu cama. É o ponto de referência, é o marco da minha... Pra eles, é o marco da minha carreira, assim, tipo, esse aqui é o cara que fez, também, tipo, ele fez. Esse é um da hora. Ô, Tiago, cara, só tenho a agradecer, velho, nossa conversa aí foi incrível, um prazerzão te conhecer virtualmente, espero te conhecer pessoalmente, em breve, e pensar em projetos também, cara, a gente do Art Fora do Museu, não estamos aqui só para divulgar seu trabalho, mas a gente quer, na verdade, que mais arte seja feita, a gente pode até pensar em coisas juntos aí. Assim que a gente encerrar aqui a gravação, a gente pode continuar essa conversa, mas antes de encerrar, eu vou só passar a palavra para você, cara, se quiser fazer um encerramento aí, fica à vontade, te passo o microfone. Cara, não, eu quero agradecer o contato, assim, a gente, né, falou pouco antes de entrar na entrevista, então, foi bem, tudo foi novidade, assim, não tinha nada que a gente tinha conversado antes, foi bem interessante, foi uma conversa agradável, assim, pude falar, pude pensar, pensei, falou coisas que eu não tinha pensado ainda, assim, foi tipo, coisas que eu vou trazer para cá, para a TDA agora, e, sei lá, sigam nas redes aí, sigam no Instagram, eu posto coisas no Instagram de vez em quando, não estou em outras redes sociais, Twitter, eu falo bobeira lá de vez em quando, e é isso, eu quero agradecer o convite aí, e vida longa ao seu projeto. Valeu, vida longa a gente, cara, é isso aí, tamo junto. Cara, eu só vou diminuir você aqui, mas não desliguei não, que eu continuo falando com você, sem que acabar, deixa eu só me despedir aqui, valeu, Tiago, e é isso aí, esse foi o Tiago Conspe, aqui na nossa conversa semanal, do Ode Fala do Museu, e voltaremos semana que vem, com mais um convidado, valeu. Tchau.